Salve salve rapaziada, estou aqui novamente trazendo mais notícias do Free Fire para vocês E quem não é inscrito no canal, se inscreve rapaziada, vai deixando o like e ativando o sininho Para receber todas as novidades que chegam aqui no canal Então vamos lá curtir as notícias de hoje Bom rapaziada, a primeira notícia de hoje é a camisa do Corinthians chegando no Free Fire E uma parceria inédita aí, o Free Fire lançou a camisa do Corinthians e já está disponível para comprar dentro do jogo no servidor do Vietnã E devendo chegar aí muito em breve no Brasil E a camisa do Corinthians rapaziada, ela reflete exatamente as cores e a bandeira do time paulista Além de ser unissex O time do Corinthians também é uma equipe de Free Fire rapaziada Atualmente é uma das lines mais competitivas do jogo E foi campeã mundial aí do Free Fire em 2019 E a camisa aí rapaziada, o Corinthians está custando aí na loja do Vietnã 300 Dimas tropa E vamos esperar aí por mais informações a respeito da camisa Se vai vir ou não para o Brasil Porque de acordo com alguns outros influenciadores A camisa foi retirada do servidor do Vietnã Hoje né E não sei o que a Garena está fazendo Então vamos esperar por mais novidades aí E informações a respeito dessa camisa Se vai vir ou não para o Free Fire tropa Eu creio que vai vir rapaziada Como eles já lançaram lá e tirou Não sei o que ocasionou Mas acho que provavelmente Em breve está chegando aí no jogo rapaziada Então custando aí 300 Dimas no servidor Vietnã E vamos esperar por quanto Dimas vai vir aqui no Brasil Que geralmente vem muito caro E espero que venha nesse valor aí É um valor muito acessível para a maioria das pessoas É adquirir essa camisa Então vamos para a próxima notícia rapaziada Bom rapaziada E também no servidor aí do Vietnã Chegou a skin do Doutor Açougueiro rapaziada A skin aí está custando 1000 Dimas Tropinha E creio que pode vir aí para o Brasil Para você comprar na loja Porém nada confirmado ainda pela Garena né E vamos esperar aí por mais informações A respeito dessa skin tropinha Bom rapaziada E lá no servidor espanhol Chegou um evento lá Que todo mundo já conhece esse evento A comunidade do Free Fire já está acostumada já E esse evento te chama A Sessão da Fênix A onda é uma skin feminina rapaziada Você vai estar liberando aí E para conseguir ela Você vai ter que obter os toques Cinco toques né Do medalhão dela aí do pescoço Como vocês estão podendo observar E também rapaziada Nesse mesmo servidor Chegou um evento de recarga lá Na qual você vai estar recebendo Skin do pet né E também cartão de sala Personalizada tropa Então vamos Continuar aí com as novidades Do dia de hoje Bom rapaziada A skin do Dina aí está de volta No Free Fire né Em outros servidores da Garena E recentemente a Garena está realizando aí Novos eventos Em diversos servidores Entre os pêmeros Que pode ser obtido Grátis estão as skins de Dinos Incluindo aí o Dinos da Luz Rapaziada E o evento em si Não foi confirmado ainda no Brasil Porém pelo fato Do mesmo estar Ficando disponível Em diversas regiões A possibilidade De chegar em nosso servidor Mesmo com índices diferentes Tropa E lá no servidor Lá da Rússia Rapaziada Eu entrei lá E está acontecendo esse evento Porém Nesse evento aí Do da Rússia Não teve Os Dinos aí Rapaziada Então Vamos esperar aí Mais informações Se vai vir para o Brasil ou não Para obter esse Spray Mais Aí grátis Tropinha Então vamos Para a próxima Notícia Novidade De hoje Galera Bom galerinha aí Vazou lá no Instagram Do Morfeu Rapaziada Essas skins aí É todo crédito É dele Que possivelmente Serão aí as novas skins Do Ouro Royale Ou em outro evento Rapaziada Que está chegando Mas possivelmente aí Vai chegar Uma skin Será do Ouro Royale Ouro Royale E o outro Será um evento De compra Talvez rapaziada Mas vamos esperar aí Mais informações A respeito E assim que sair Vou estar trazendo aqui Para o canal Tropa Bom galerinha Lá no canal do Morfeu Também ele liberou Essas caixinhas Vamos dizer assim Na qual você Solta lá no lobby Rapaziada Você vai estar conseguindo aí Os diamantes E o Ouro Rapaziada Aleatoriamente aí No seu lobby Bom galerinha E a Datamina aí Vazou as skins Todo crédito é dela Rapaziada Da próxima Pass Do próximo pass Da redeção 2.0 E ela vazou aí Rapaziada Estou trazendo aqui Para o canal Todo crédito é dela Então confira aí O vídeo Rapaziada Para ficar por dentro De todas as novidades É a Datamina Sousa Música A CIDADE NO BRASIL Bom, rapaziada, já chegou aí o novo evento, né, no Free Fire, o evento de outono, trazendo vários prêmios grátis. Para isso, os jogadores terão que realizar as novas missões para obter a caixa folhas e onde vão obter também o tênis da, rapaziada, de outro índice. E para obter os prêmios do evento, tropinha, você deve realizar as missões do desafio outonal, que irão ele render os toques de bússolas e assim você vai poder obter seus prêmios grátis, rapaziada. Então, corre aí, faz suas missões para obter seus prêmios grátis, rapaziada. Bom, rapaziada, chegou aí o feito especial dos emotes, custando 99 diamantes. Então, aproveita, galera, quem não tem aí os emotes aí no seu Free Fire, então aproveita esse desconto aí para estar adquirindo pelo preço muito acessível, tropa. Bom, rapaziada, e as calças aí da, ou está chegando o Free Fire, né, e para obter você tem que, tem que, é, tá adquirindo os toques, né, ou senão comprando a caixa aí por 30 dimas, rapaziada. Então, galerinha, essas as novidades e notícias que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenha gostado do vídeo, né, deixa o like, tropinha, não se esqueça, isso vai ajudar muito. E se inscreve no canal para receber todas as notícias que chegam. E tamo junto, é nóis, e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho